Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Não de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de novo no meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão 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 Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Foi Foi Vamos lá com a gente Na palminha Dá a mão aí galera Pra animar Um aloeirão do bem Depois que você foi embora Solidão entrou Trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair Tentei fugir Não consegui Já não tem paz Aterro meu sorriso É tão sem graça Não há nada que desfase Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vamos lá Vida, família O que é? Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Aí tá lindo Aterro meu sorriso É tão sem graça Não há nada que desfase Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você Pra minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Aí que legal, hein? Dia nublado Todo mundo tomando água E cantando apaixonado assim Dois sem lua Tomar as cachaça então Vamos lá Vida vazia Vida vazia De quem é, de quem é? De sentimento Tá legal assim, hein? Dois sem sono Dois sem sono Dois sem lua Aí valeu, galera Obrigado Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vendo gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Dois sem sono Dois sem lua No abandono Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês Mentes São bem Que parece Verdade Que você me fala Vou acreditando Mentes Tão bem Que até chego A imaginar Que não quer Me enganar Que me ama De verdade Hum Mente Tão bem Tão bem Coisa boa Coisa linda Deixa eu largar essa viola Que eu gosto de cantar Com você Me acompanhando É Mas me empresta Escapotagem Pronto Você falou Do Capotrache Para de sofrer Eu não vou sofrer O violão Faz a base Dessa música Pra mim Maravilha Promete amor sincero Uma vida inteira Nossa maravilha A gente Sofreu um pouquinho Vamos registrar Tô gostando Da brincadeira Bora Sim Sim E promete amor sincero Uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água, só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar, sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira Sei que é mentira, mas me sinto Mentes tão bem Mentes tão bem Que até chego a imaginar Você mente Mentes tão bem Você mente Você mente Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que passe a ser vida O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto E que meu corpo Encontre seu corpo E que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco, não E esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te deixo E mude o destino Por um minuto Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Se eu te abraço E que meu corpo encontre seu corpo E que meu corpo encontre seu corpo Maravilhão Maravilhão E assim quando eu te abraço Me aperte em seu corpo Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Sei Sei Quem gostou pra fazer barulho aí Cansei de ficar sozinho Na rua Na rua não tem carinho Não tem carinho Me aperte em seus braços Me aperte em seus braços Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá com a gente viver uma vida agora de loucura Vamos lá Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Eu sei o defeito que eu gosto de ter Vou pra errar, tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Não tem mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a mãozinha pra cima galera Só felicidade Vamos lá Volta a voz aí Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui quando eu acordar E aí, e aí Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Legal Vai Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Te amei demais Enlouqueci 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 Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo T Mayor Tear Ondeira 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 Por um minuto vou falar de os dois, quero de novo escutar a tua voz, sei que não me queres perdonar, sabes, eu não consigo entender, se tu me amaste uma vez, como é que agora te entende igual, e não me queres mais, e dizes que nunca, nunca. Me chamarás, quando te sentas solo e tengas ganas de amar, na busca incesante de meu amor reemplazar, tentando encontrar a salida, quero olvidar, como se fosse fácil deshacerme de ti, matando nossa história e borrarte de mim, oh Deus. Oh Deus, por um minuto vou falar de os dois, quero de novo escutar a tua voz, sei que não me queres perdonar, sabes, eu não consigo entender, Se tu me amaste uma vez, como é que agora te entende igual, e não me queres mais, e dizes que nunca, nunca, nunca. Me chamarás, quando te sentas solo e tengas ganas de amar, na busca incesante de meu amor reemplazar, tentando encontrar a salida, quero olvidar, como se fosse fácil deshacerme de ti, borrando nossa história e borrarte de mim. Me chamarás, quando te sentas solo e tengas ganas de amar, E na busca incesante de meu amor reemplazar, tentando encontrar a salida, quero olvidar, como se fosse fácil deshacerme de ti, matando nossa história e borrarte de mim, oh Deus. Preciso deshacerme de mim, oh Deus. Preciso deshacerme de mim, oh Deus. Preciso deshacerme de mim, oh Deus. Hoje vi a raridade que é um sorriso seu Um olhar desconcertante, eu esqueço quem sou eu Tem algo em você que intriga e me deixa sem noção Uma briga, um conflito, a emoção e a Razão Incapaz de reagir, a imunidade até baixou Petrificado imóvel quando você me olhou Uma fera frágil, a caça e o caçador Inesperado o beijo acontece no elevador Inesperado o beijo acontece no elevador É assim que acontece quando te vejo é uma prece A oração e o perdão É um desejo ladente, nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Incapaz de reagir, a imunidade até baixou Petrificado imóvel quando você me olhou Petrificado imóvel quando você me olhou Petrificado imóvel quando você me olhou O lugar já não importa Por favor, tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Tira essa roupa e me veja Me veja Agora vai Sente na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações apaixonados Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Alguém que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Por te amar E vai sentir É toda a diferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo? Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amarrar Vai encontrar Quero ouvir, vai É que você ama e que te faz Alguém que fez comigo O pessoal tá afinado, hein? E vai chorar O que é o que? Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Maravilha! E vai, vai sentir A toda a diferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama Obrigado Tô com saudade De tu, meu desejo Tô com saudade Do beijo e do mel Teu olhar carinhoso Teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento, viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Deixa o dia Vai, parceira O que é que eu posso fazer? Jesus Pensamento, viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade Do meu desejo Tô com saudade Do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu Tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Vamos lá, moleque A dor eu já falei Falei pra todo mundo Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Deitei no banco Da praça Dormeci E sonhei com você Sonho Você vem Provocante Me deu um beijo Me ajudou Se me abraçou Vem na hora H Ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Eu vou até levantar Seu guarda Eu não sou valha-bunda Eu não sou delinquente Sou um cara carente Seu guarda Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Só você Só você Ficar sem ela Obrigado O sonho Você veio provocante Me deu um beijo Doce Me abraçou E bem na hora H Já era dia Já era dia O guarda me acordou Seu guarda Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Seu guarda Só vocês Ficar sem ela Maravilha Vamos lá Seu guarda Seu guarda Seja meu amigo Vamos lá Loirão Solta a voz aí Mais uma vez Eu quero ouvir Galá Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmo na praça Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Ficar sem ela Obrigado O nosso foco do clube E a outra galera Obrigado Peraí Volta a mão Volta a mão Calma Dá a mão Dá a mão Dá a mão Muito obrigado 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 Valeu Valeu Tchau gente Obrigado Beijo Amamos vocês Obrigado de coração Beijo Obrigado 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 Ok Dic Dic Chegão Tchau 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 E humilho Cuido daqui Como se um mato Fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Me sou Obrigado Beleza Essa música Foi um sucesso que nós gravamos Uma música que eu fiz com o Felipe Com o Valeriano É Eu posso passar do tempo, né? A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar Essa música Te disse tanto mal Por um gole a mais Eu sei Eu assumo Eu admito que você foi meu erro Me equivoquei Descuido na debilidade do coração Te lastimé E sei justamente o possível Para verte chorar E vermelhorar Não sei Se te imploro de rodilhas Me perdones Eu sou de ruir Eu vou lutar por esse amor E com tua voz Esqueblancando-se E com os olhos empapados Me deixaste Foi uma cobardia O que eu fazia E em essa hora Te levaste assim de golpe A esperança E minha razão de ser Já não sei Que fazer Com esta vida Já Perdi a fé Só quero que um dia Me perdones Por amor Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Se te imploro de rodilhas Me perdones Me perdones Se me derrui Eu vou lutar por esse amor Tratar Redimir Um erro Tanto infantil como este Por não saber valorar Que hice tanto mal E em essa hora Eu me vi aí sentado Como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tua voz Esqueblancando-se E com todos os olhos empapados Me deixaste Foi uma cobardia Lo que eu tinha E em essa hora Te levaste assim de golpe A esperança E minha razão de ser Já não sei Que fazer Com esta vida Já Perdi a fé Só quero que um dia Me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus Ave amarela Nossa senhora Qualquer palavra Nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize Que aconteça Leva quem ama O desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida É paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida É paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Todo santo dia Mais um dia Pra te esquecer Acabei de ouvir A nossa música No rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali Fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pouco um vídeo no YouTube Com um monte de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento Por essa bagunça Se foi eu Se foi eu que deixei a janela Aperta Então é minha culpa E já que entrou Na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Tava ali Tava ali fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pouco um vídeo no YouTube Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Vamos lá Nem vou ocupar o vento Por essa bagunça E já que entrou Na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Nem vou ocupar o vento Por essa bagunça Se foi eu que deixei A janela Perceitando É minha culpa E já que entrou Na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Vivo juntando os pedaços Que ainda restam do meu coração Depois que caí em seus braços Eu me perdi Nessa paixão É um caminho Sem rumo Sem volta Um labirinto E eu não acho a porta E eu não acho a porta O vento me quer Vem me possuir Fala de amor Pra me seduzir Depois me usa Abusa Deixa comigo A tristeza Leva meu desejo Deixa comigo Deixa comigo Adeus Sem nenhum beijo Me deixa assim Tão só Juntando pedaços De mim Me deixa assim Tão só Juntando pedaços De mim É um caminho Sem rumo Sem volta Um labirinto E eu não acho a porta Quando me quer Vem me possuir Fala de amor Pra me seduzir Depois me usa Abusa Deixa comigo A tristeza Leva meu desejo Deixa comigo Adeus Sem nenhum beijo Me deixa assim Tão só Juntando Pedaços De mim Me deixa assim Tão só Juntando Pedaços De mim Muito bom Companheiros Firme Futebol Oi Futebol Com vocês Bruni Marrone Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro Voluntil Faltas eu cheiro Que eu sentia Que eu sentia Quando você Me abraçava Sem teu corpo Sem teu Perdejo Tudo é sem graça Lágrimas Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Sob que te perdi Solta eixava Ajuda mais Ajuda a gente aí Vamos lá Se não quero estar aqui Que te perdi e se agarris Só vocês Porque já sei Eu fico Sem ingrification Que entre outras coisas Ah E o final E o final Legal Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro contigo Choram as rosas Suas rosas Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Bez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido Barrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido Barrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Obrigado Bez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido Barrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente se beijando Um inconformado E dois doido Barrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E os convidados E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Obrigado Saiu Obrigado Gente Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma Enquanto fazes Ciumenta Emotiva E revoltada Falta um lar Apaixonada Em mim Em mim Ah, seu beijo Ele me acalma Até quando o meu nível de estresse Tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa 100% Encantado De lua em lua Você também muda Suas frases Não tem uma Você tem Você tem É quatro fases Ciumenta Emotiva E revoltada Falta um lar Apaixonada Em mim De lua em lua Você também muda Suas frases Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Emotiva E revoltada Falta um lar Apaixonada Em mim Você também muda Você também muda Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.